E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e hoje neste vídeo vou mostrar pra você como você pode ativar as notificações aqui do WhatsApp. Talvez você não esteja aí recebendo as notificações do WhatsApp, você vai aprender neste vídeo como ativá-las. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações, ok? Bom pessoal, existem dois pontos que você precisa estar verificando e habilitando para que você consiga receber as notificações no WhatsApp. O primeiro ponto vocês vão ver até o WhatsApp, tá? E aqui você acessando o WhatsApp, vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior direito. Em seguida vocês vão clicar aqui em configurações. Vocês clicando em configurações, clicam sobre notificações e vocês clicando aqui em notificações, vocês vão ver, vão estar marcando essas opções que estiverem habilitadas. Como usar notificações de alta prioridade, notificações de reações, vocês vão ver, vão estar habilitando essas opções. Se você habilitou e mesmo assim não está chegando as notificações do WhatsApp, vocês vão ver, vão acessar o aplicativo de configurações do seu celular. Acessando aqui o aplicativo de configurações, vocês vão ver, vão procurar aqui por aplicativos. Clicam sobre aplicativos e vocês clicando aqui sobre aplicativos, aguardem, ele dá pra vocês a sua lista de aplicativos instalados em seu celular, ok pessoal? Vamos estar aguardando aqui. Pronto, ele já mostrou pra mim todos os aplicativos instalados em meu celular. E aqui a gente vai procurar pelo aplicativo do WhatsApp, tá pessoal? E encontrando o aplicativo do WhatsApp, clicam sobre ele. Clicando sobre o aplicativo do WhatsApp, vocês vão ver, vão clicar em notificações. Aqui em notificações, o seu provavelmente vai estar aqui desabilitado e vocês vão ver, vão estar habilitando, tá? Se o seu tiver aqui em silencioso, vocês vão clicar em permitir som e vibração. E aqui vocês podem ver, tá? Que vai estar dando pra vocês uma opção categorias de notificações e vocês vão clicar. Clicando aqui, vocês vão estar habilitando todas essas opções aqui. Se tiver alguma desabilitada, você vai estar habilitando. Então é isso, vou ficando por aqui. Este foi um vídeo super rápido mostrando como ativar as notificações do WhatsApp. Então é isso, até mais.